Vamos mostrar aqui um caso bem interessante. Nós estamos aqui na parte da região norte de Esperantina, aqui a próxima olhada do meio. Todos nós sabemos que no ano passado, 2015, foi a pior seca que já tivemos. Ou seja, desde 2009, 2010, que enfrentamos os invernos fracos, que eles chamam aqui. Mas o fato curioso daqui, é que nas piores secas que tivemos, nunca secou um ponto aqui, debaixo das pedras. Como é que você dizia aí, Du? Você veio aqui no ano passado, 2015, e não tinha secado aqui. Não, no fim do verão, no fim do verão de 2015. Que foi um verão muito puxado, né? E olha só, aqui é muitas pedras, aí de repente, esse pequeno buraco com água. Ou seja, é um lugar que deve ser analisado e pesquisado, porque é impressionante saber que nas piores secas, não secou. é esse pequeno poço d'água. Ah, o que as pessoas fazem? Como no verão, os animais ficam desesperados pela água, aí vem muitos passos, animais vêm pra cá, e aí como tem aquela velha mania, tradição, vícero, não sei o que, dos caçadores, aí eles fazem a estucaia aqui pra pegar os indefesos que vêm beber água. Nesse momento aqui ele está limpando, porque quanto mais limpa, mais a água sobe. E isso num pequeno espaço, do nada. pra quem não conhece, pode até passar despercebido aqui. A água, o líquido mais precioso do mundo, a água é a vida. e aqui ela está escondida debaixo dessas pedras. Muito interessante. Precisa ser preservado. Aqui tem pergunta, aqui hoje não tem quase ninguém necessitando, algumas pessoas, né? É verdade. Ou seja, hoje as pessoas matam as hábitas, os animais, por prazer, pra revender, podendo preservar. Esqueceu, né? quando eu vi um ano passado, eu vi um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Eu entrei aqui, só pra olhar aqui, aí vem um castuque dentro ali. Uma castuque de bala, não é? Sim. Castuque. Castuque firme. Castuque aqui, acabou que deixou no castuque. Esqueceu, né? Eu fiz o carro, querendo enriborracha, né? Vou olhar. Pra não entrei dentro, o carro ficou carregadinho. E aí,